O Parque Doutor Ramos Pereira, em Vila Praia de Âncora, foi palco da Feira Agrícola e dos Produtos Tradicionais no passado fim de semana. Com o objetivo de divulgar a agricultura e a comercialização dos produtos locais, bem como a promoção de debates sobre questões relacionadas com o setor primário, a iniciativa foi bem aceite. Acho muito bem porque está a promover o nosso concelho, a nossa empresa, Talho de Lanhelas, principalmente o nosso fomeiro tradicional, que estamos aqui com os nossos enchidos. Achámos uma ótima ideia porque essa também é a nossa primeira feira, estamos a tentar lançar o produto para o mercado e achámos uma ótima iniciativa da Câmara para recuperar as tradições e o poder de compra local e tudo mais. Durante os três dias da iniciativa, realizaram-se workshops, palestras e exposições de artesanato e produtos tradicionais. A organização do evento é da Autarquia Local.